Estudantíssimo Sr. Presidente da Câmara, Estudantíssimo Sr. Silvio Alvarinho Moreira, meus queridos campeões, estimados e queridos dragões, compreenderão que me é muito difícil neste momento dirigir-me a vós porque fui convidado para vir homenagear e é nesse sentido que aqui estou, os campeões de Viana e acabo por receber mais prendas do que se tivéssemos no Natal. Eu queria começar por recordar uns versos que ainda há dia citei no Museu de Fernando Pessoa que começam assim Eu não sou nada, eu nunca serei nada, eu não quero querer ser nada, mas tenho em mim todos os sonhos do mundo. Isto poderá resumir o meu pensamento de há 40 anos quando aqui em Vila da Feira foi lançado um movimento para encontrar uma nova direção e foi com esse espírito e nessa convicção que eu, em cima da meta, aceitei ser candidato à presidência do Futebol Clube do Porto. Foi muito difícil. Foram 40 anos de muitas canseiras, de muitos trabalhos, mas foram 40 anos de muitas vitórias e de muitas alegrias. E como foram possíveis, fundamentalmente no que me diz respeito, é que mesmo não sendo nada, eu tinha em mim todos os sonhos do mundo e com o incitamento que recebi há 40 anos da Vila da Feira por esse norte todo de Portugal, eu sonhei que o Futebol Clube do Porto havia de um dia ser aquilo que é hoje. E o meu mérito é apenas que soube em todas as situações e escolher o que melhor havia para o nosso Futebol Clube do Porto. Queria-vos dizer que hoje me sinto profundamente feliz não é por vocês estarem aqui comigo, é porque recordar que há 4 anos, após 4 anos de insucesso, vocês estiveram aqui comigo. E foi esse incitamento, a presença do ser Presidente da Câmara, a presença do nosso querido Silvio Alvarinho, que me motivou a continuar, a lutar e a fazer tudo para cumprir a promessa daquilo que me pediram, que voltássemos aqui campeões. Estamos aqui hoje campeões. E estamos aqui hoje a recordar os grandes campeões de Viana. Aqui na sua quase totalidade de presentes. E estamos aqui a demonstrar que mesmo dando a vida levados para caminhos diferentes, no seu coração está o Futebol Clube do Porto. Está essa noite histórica, está essa alegria infinita, está esse ponto de viragem do Futebol Clube do Porto. E permitam-me que peçam uma grande salva de palmas para o timoneiro desta maravilhosa equipa, que foi o Artur Jorge. E quando eu sonhei que havíamos de chegar a Viana, eu lembro-me que quando fiz o meu programa em 1982, tinha apenas que queria e tínhamos que estar numa final europeia. E recordo com saudade, um grande amigo, o engenheiro Armando Pimentel, que me dizia, Jorge, não ponhas isso. Isso é impossível. Queria que eu retirasse isso do programa, como queria também o rebaixamento do estádio. E eu disse-lhe, tudo é possível se acreditarmos. Tudo é possível se soubermos escolher as pessoas apropriadas para aquilo que sonhamos e queremos realizar. E passados 40 anos, eu ao invocar a memória desse grande amigo, recordo também que eu tinha razão. Foi possível. Porque encontramos um timoneiro como o Artur Jorge, que toda a gente ficou espantada quando foi a minha escolha. reuni esta equipa maravilhosa de grandes jogadores, de grandes profissionais, de grandes homens, que levaram ao ponto mais alto da história desportiva do Copa do Porto. Fernando Gomes, capitão da equipa, todos vós que aqui estão, eu não preciso de vos dizer quanto resistivo, porque tenho a certeza que vocês o sabem. e por isso quero, 35 anos depois, dizer-vos obrigado por aquela noite inesquecível que proporcionaram a mim e a todos que amam o Futebol Clube do Porto. Eu sonhei que iria estar há alguns anos, não tantos, no Futebol Clube do Porto como Presidente, mas continuo a sonhar, continuo a sonhar em vitórias, continuo a sonhar em que podemos fazer ainda melhor e continuo a sonhar em que um dia que eu termine as minhas obrigações, que vocês todos possam ao meu sucessor proporcionar o mesmo carinho e transmitir o mesmo entusiasmo em prol do Futebol Clube do Porto. Querem pensá-lo, Há 35 anos, tenho a certeza absoluta que qualquer um de vós aqui presente que estivesse já adulto neste mundo, era impensável admitir que 35 anos depois eu ia poder ter o presente como Presidente estar aqui hoje. mas é o destino. Quando eu hesitava em ser candidato foi minha mãe que me disse tens que ir, é o teu destino. E foi isso que eu acreditei e é nisso que eu acredito e continuarei a sonhar. Continuarei a sonhar que o Futebol Clube do Porto é muito mais do que qualquer pessoa. É muito mais do que um Presidente por mais que se goste dele. O Futebol Clube do Porto tem que ter o apoio de todos sempre, seja com quem for. E se Deus me der vida e saúde eu espero um dia estar aqui no meio de vós numa festa a dar força a quem vier a presidir ao Futebol Clube do Porto. Fui candidato num movimento que, como disse, nasceu na Vila da Feira. Fui eleito muitas vezes. Ganhei sempre as eleições não por meu mérito mas porque os sócios acreditaram que eu sabia escolher os melhores. nunca foi eleito sem ter o maior número de votantes. No Futebol Clube do Porto cada sócio é um voto. Por isso não precisei de ter os votos dos mais velhos para poder bater qualquer adversário que tivesse mais eleitores do que eu. Meu amigo Silvio Góber o seu entusiasmo a sua dedicação a forma com que com todo o amor organiza estas festas são para mim direi mesmo que comoventes. É uma lição não estamos todos os dias a aprender uns com os outros e quem achar que sabe tudo é o que sabe menos de certeza. E hoje aprendi consigo mais uma lição de amor ao Futebol Clube do Porto de amor a todos vós de amor a uma razão por isso queria aqui manifestar-lhe o meu profundo agradecimento e continuo continuo porque esta festa não poderá nunca parar. Muito obrigado. São momentos difíceis eu ontem eu vi num canal televisivo que o Futebol Clube do Porto amedronta jogadores treinadores adeptos presidentes peço que não adeptos comentadores eu espero eu espero que toda a comunicação social que aqui esteve presente com todo o nosso prazer não se tenha sentido intimidado e que tenha tido possibilidades de fazer o vosso trabalho quero-vos apenas dizer para terminar eu ao bocado contava uma história ao ser presidente da câmara e à minha querida senadora Cristina Azevedo que no tempo dos romanos quando os leões comiam os cristãos houve um dia em que os leões ficaram todos sentadinhas e então foram-lhes perguntar então vocês não comem os cristãos? não porque senão depois do banquete vem os discursos eu não quero por isso que vocês tenham amor de ter comido e vou terminar dizendo-vos apenas tenham-vos no coração sou presidente de Futebol Clube de Porto porque amo o Futebol Clube de Porto amo-vos a vós e amo-vos a vós jogadores campeões do maior feito desportivo do Futebol Clube de Porto viva o Futebol Clube de Porto viva o Futebol Clube de Porto